Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O governador esteve reunido na manhã desta quarta-feira com a diretoria da FAMURS e prefeitos dos municípios que estão em situação de emergência. Durante o encontro, o chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil apresentou um relatório atualizado com o número de cidades e pessoas atingidas pelas cheias. Atualmente, estamos aqui com cerca de 50 mil pessoas afetadas nas chuvas dos últimos dias. Entre desalojados e desabrigados, em torno de 10 mil pessoas. Os municípios que foram afetados nesses últimos dias, já temos mais de 50 municípios afetados de uma forma ou de outra, sejam pelas chuvas intensas, sejam pela queda de granizo, vendavais. O governador José Ivo Sartori salientou que este é um momento onde a solidariedade de todos é fundamental e fez anúncios importantes. Nós vamos regularizar a situação da saúde a partir do mês de janeiro do ano que vem, com a mudança do ICMS, vai permitir inclusive um acréscimo de renda aos municípios. O secretário da saúde explicou como será efetuado o pagamento da dívida em relação à saúde. Nós vamos pegar nos mesmos moldes dos hospitais, toda a dívida de 2014 e a dívida de 2015, vamos consolidar essa dívida e vamos dividir isso em 36 parcelas. De janeiro de 2016 a dezembro de 2018. Os municípios que estejam em situação de calamidade, nós vamos antecipar parte dessas parcelas. Vamos ver o que é necessário, de maneira que a gente diminua o tempo de pagamento desses municípios que estão em calamidade. Todos os órgãos aqui, com o governador, o chefe da Casa Civil, imbuídos de um momento de solidariedade, porque é isso que a gente quer. Tenhamos nós todos essa sensibilidade para atender as pessoas, que é a nossa prioridade. Legenda Adriana Zanotto